Ei moça, do que será que cê tá rindo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Pô, pô, pô Ei moça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu trava Pô, pô, pô Ei moça O que cê passa no cabelo Aqui tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha mãe já Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amém